Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é manejo do solo com base na observação da natureza. Antes de começar a falar do tema solos, propriamente dito, eu gostaria de apresentar uma visão da agricultura convencional para ficar bem evidente a diferença dos conceitos da permacultura em relação a como a agricultura convencional é conduzida nos dias de hoje. Então, essas imagens que vocês estão vendo é da região do Mato Grosso, próxima cidade de Primavera do Leste, em plantações de algodão. A estética dessas fotos, que eu gostaria de chamar a atenção, é para a busca de uma única espécie viva, que é a espécie de valor comercial, que é o algodão. Continuando, então, nessa maneira de observar a estética da agricultura convencional, a gente tem algumas características que chamam a atenção. A primeira delas é que toda a produção é concentrada num período curto de tempo, que seria, então, a época da colheita, onde nós temos, então, todos os produtores colhendo, e por isso essa imagem das máquinas colhendo, isso vale para a soja, para milho, para o algodão, para esses commodities bastante representativos hoje no Brasil, principalmente no Brasil central, como nós estamos ilustrando. E qual seria, então, essa visão da agricultura convencional? Então, seria de que os recursos naturais, eles são infinitos, e por isso eles são explorados, pelo menos na minha maneira de ver, como recursos que não vão se esgotar, e por isso o uso é bastante impactante no meio ambiente. A ética da agricultura convencional, a meu ver também, é uma ética econômica. A agricultura é uma forma de ganhar dinheiro como qualquer outra. Os objetivos estão relacionados com a economia de escala, a produtividade e a lucratividade. E os custos ambientais, muitas vezes, não são considerados. O que seria esses custos ambientais? A gente vê, então, que essas áreas foram modificadas, a vegetação nativa foi toda retirada, e a substituição é feita por aquele produto, no caso, de valor comercial, que são esses commodities. Este slide mostra um exemplo de uma unidade produtiva. É uma das fazendas de um grupo, bastante reconhecido no Brasil central, e a gente vê ali o nome da fazenda e o número 4, porque eles têm 4 ou 5 ou mais fazendas, talvez, atualmente. E essa unidade produtiva, então, tem em torno de 4 mil hectares. E as fazendas, então, elas têm mais ou menos esse porte, esse tamanho, e a produtividade é muito dependente do uso de insumos externos e energia fóssil. Então, essa pequena planilha que está colocada aqui no slide, ela tenta exemplificar o uso de produtos de síntese química, no caso, adubos e também inseticidas e herbicidas, para a plantação de algodão, que era a principal nessa propriedade. A área total de produção, então, é de 2.656 hectares, e os valores vistos ali são de quilos, de fertilizantes por hectare. Aí, teríamos que multiplicar por 2.656 hectares para ter uma ideia da quantidade de adubos que são colocados. Da mesma maneira, então, nós temos ali os inseticidas e os herbicidas. Só para comentar, a gente tem relatos de pessoas, de agrônomos, que trabalharam nessas propriedades, e, assim, o trabalho principal na época de safra, geralmente o algodão é plantado em dezembro, final de dezembro, e fica em torno de seis meses, vai ser colhido ali por junho, às vezes julho. O trabalho principal é feito durante a noite, durante a madrugada, principalmente, porque a aplicação desses produtos, eles defendem, então, de uma situação de pouco calor, para evitar evaporação, de pouco vento, e essa situação é conseguida principalmente à noite. Então, essas pessoas que trabalham, elas passam à noite, começam a trabalhar às seis da tarde, vão até às seis da manhã, misturando caldas de agrotóxicos para que essa pulverização aconteça no período da noite. Então, vamos comentar um pouquinho sobre as características da agricultura convencional, considerada, então, um sistema fechado. Por que um sistema fechado? Porque nesse sistema produtivo, os agricultores, eles procuram evitar a entrada de qualquer elemento externo e também a saída. Então, do ponto de vista dos aspectos econômicos, o que se busca, como já foi citado, é a economia de escala. Então, se busca a especialização e a produção de poucas espécies, o que vai gerar a concentração da produção em um período curto, no qual todo mundo tem o produto para oferecer. Por sorte, nesse momento, com a recuperação da economia mundial, em função de alguns países do mundo já estarem saindo da pandemia, principalmente a China, o valor dos commodities está subindo bastante. Então, embora essa produção seja bastante concentrada, nós estamos numa situação bastante favorável para esses produtores. Mas, mesmo assim, eles têm uma dependência muito grande de insumos externos, sobre os quais eles não têm nenhum controle de preço. Então, as principais empresas que fornecem sementes, muitos fertilizantes são importados, como principalmente, hoje em dia, o fósforo, os agrotóxicos e até o combustível fóssil, eles são indexados ao dólar. E o dólar está bastante alto. Então, os custos de produção são bastante elevados e o agricultor não tem nenhum controle, ele tem que pagar conforme a oscilação do dólar. Por outro lado, o preço é, como a gente diz, comoditizado, ou seja, o mercado internacional, a Bolsa de Chicago é que faz o preço em função dos estoques que existem aí pelo mundo. Mas, então, considerando todos esses fatores aí, ou seja, o agricultor é um tomador de custos, ele paga o que pedem e ele é um tomador de preço, ele vende pelo que o mercado paga. Será que isso continua sendo viável? Existe uma viabilidade garantida pela influência política. Como é que se explica isso? Ou seja, essa agricultura convencional tem órgãos de representação muito bem organizados e influentes, ela ajuda a eleger muitos deputados, muitos senadores, ela tem recursos para custeio da safra disponível nos bancos oficiais, ela tem os órgãos governamentais, como a Embrapa, por exemplo, atuando na pesquisa e oferecendo soluções mais, digamos assim, que vão dar maior produtividade, e também ela exerce uma forte influência sobre a mídia. Então, embora haja diversos fatores atuando contra, a gente não pode desconsiderar essa situação da viabilidade dessa agricultura que impacta o ambiente e que, a princípio, faz com que a margem de lucro do produtor fique bastante apertada, viabilizada pela influência política, porque, assim, em caso de, muitas vezes, de frustração de safra, esses representantes vão agir junto aos bancos que fazem o financiamento, esticando os prazos de pagamento. Então, esse é um fator que não pode ser desconsiderado. Sobre os aspectos ecológicos, quais são os objetivos desse tipo de agricultura? É notório o esforço para manter uma única espécie viva, seja ela soja, algodão, milho ou qualquer outro. De que forma? Com alto custo energético. Porque, quando nós desejamos manter uma única espécie viva num certo local, numa área, num sistema aberto, natural, nós temos que fazer um esforço bastante grande para eliminar tudo que não nos interessa. Então, é necessário o uso de inseticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, etc. Isso com grande custo energético para aplicação desses produtos e mais um custo dos produtos. E também, um outro aspecto relevante é a baixa variabilidade genética. Ou seja, na maioria dessas áreas, se usa uma única cultivar e, como existe uma homogeneidade muito grande, o risco de prejuízos com intempéries climáticas ou com a introdução de uma praga externa, como aconteceu há alguns anos com o surgimento de uma lagarta que não existia no Brasil, atacando as populações principalmente dos cultivares de algodão, ela pode trazer grandes prejuízos em função dessa falta de variabilidade genética. Bom, então, essa breve apresentação da agricultura convencional teve o objetivo fazer um paralelo com o que a gente chamaria de agricultura de base ecológica. são várias, mas o nosso interesse é especificamente a visão da permacultura. Na permacultura, o conceito é diferente. Nós trabalhamos com a ideia de que os recursos naturais são finitos. A ética também é diferente. A ética fala em praticar a agricultura cooperando com a natureza e não querendo conquistá-la ou melhorá-la. Ou seja, existe um respeito por todo o processo evolutivo dos últimos 10 mil anos, pelo menos, de modo que o conhecimento e a inteligência do homem são importantes, mas a natureza tem muito a nos ensinar. O objetivo é, sim, a viabilidade econômica. Algum produto tem que gerar uma renda para que o agricultor, o permacultor consiga fazer frente às suas despesas externas, mas sempre com sustentabilidade e pensando, então, nas gerações futuras. E os custos ambientais são considerados relevantes e evitados, principalmente em função dos princípios de cuidado com a terra, cuidado com o ambiente e o cuidado com as pessoas. É bem evidente, também, os questionamentos diferentes que acontecem nessas duas visões de agricultura. A agricultura convencional, ela está sempre perguntando, né? O que se pode fazer para produzir mais? Novas operações mecanizadas, novos insumos, o que modificar nas plantas e nos animais, introduzir novos genes, né? sempre fazendo algum questionamento e muitas vezes se implica em mais custo energético, mais gasto de energia para a implantação dessas novidades. E já uma modalidade de agricultura que coopera com a natureza, ela se baseia em observar a natureza, compreender a sua dinâmica, de modo que a gente consiga entender como que essa situação natural ela alcança um equilíbrio com alta produtividade e tentar deixar de fazer tudo que possa afetar o equilíbrio natural. Então, é uma busca da resiliência e da garantia da produtividade, sim, é esse o nosso interesse, né? Mas sempre respeitando essa inteligência da natureza que ao longo de milhares de anos levou a que nós tivéssemos uma certa convivência de várias espécies e com isso a gente pode aprender e tentar manejar de maneira adequada, equilibrada e até, eu diria, delicada a natureza para que a gente possa fazer a nossa coleta dos produtos que nos interessa. Mas aí muitas pessoas, né? Principalmente esses adeptos da agricultura convencional não acreditam muito nisso. Então, a gente tem que estar sempre explicando como pôr esse conceito em prática. Então, na sequência, nós vamos falar um pouquinho principalmente da parte de manejo do solo desses conceitos, então, que seriam os recomendados pela permacultura para que a gente possa colocar essa forma de agricultura em prática. Vamos começar, então, falando um pouquinho das características dos solos tropicais que são diferentes dos solos temperados, né? do hemisfério norte, principalmente. Nós temos uma característica bastante importante nas nossas condições de temperatura, que é a rápida reciclagem da matéria orgânica que é incorporada ao solo ou pelo homem ou em função da morte das espécies anuais, da queda de folhas, e essa reciclagem rápida está relacionada com a enorme quantidade de microvida. Existem estimativas aí de 20 milhões de fungos e bactérias por centímetro público de solo e também a atividade das raízes nessa recuperação dos nutrientes que são decompostos pelos fungos, pelas bactérias e, como diz ali o balão, esse sistema permitiu o desenvolvimento da floresta mais frondosa do mundo, que é a floresta amazônica, em solos extremamente pobres. Então, na região amazônica existem algumas manchas de solos mais férteis, mas em boa parte da floresta existem solos que se desmatados para substituir aquela vegetação exuberante por pastagem, por exemplo, como tem acontecido, ou para plantio de soja, a exportação de nutrientes vai acontecer por poucos anos e depois essas áreas vão ser abandonadas, como acontece muitas vezes, porque elas não têm uma fertilidade natural que mantêm uma produtividade alta. Ou seja, essa reciclagem extremamente rápida e a absorção de todos os nutrientes a partir da matéria orgânica da floresta que consegue manter essa floresta tão exuberante. Temperatura, muita água, calor e, com isso, essa reciclagem muito rápida. Uma outra característica importante é que nos solos tropicais a maior parte da capacidade de fornecer nutrientes é proporcionada pela matéria orgânica. Mas como isso? Exatamente pelas cargas negativas existentes no húmus que são capazes de reter alguns cátions positivos como cálcio, potássio e outros que são bastante importantes para a nutrição das plantas. Nesse húmus, também fica estocada a maior parte tanto do nitrogênio como do enxofre e do fósforo do solo e o húmus também vai melhorar as propriedades físicas do solo. Além de ajudar a reter essas bases que são importantes para a nutrição da planta, ele também retém muita água. O húmus é capaz de reter em gramas três a quatro vezes a sua massa em gramas de água. Então, ele é extremamente favorável para a manutenção da umidade do solo e também por sua característica ele melhora a aeração do solo. E o húmus com o tempo vai sendo decomposto também pelos micro-organismos, possibilitando a liberação de nitrogênio e dos outros nutrientes para as plantas. Alguns conceitos da permacultura sobre o solo. Então, essas afirmações que estão colocadas elas têm o objetivo de fazer com que a gente reflita sobre elas e pense nas possibilidades que nós poderemos ter para fazer o manejo do solo. Então, a permacultura, por exemplo, ela acredita, ela preconiza que a qualidade do solo não é considerada um fator limitante severo. Pois essas limitações elas podem ser modificadas, elas podem ser solucionadas, ou seja, o solo pode ser melhorado. Então, de que forma? Com cuidado, com atenção, a ecologia do solo pode ser modificada e melhorada, principalmente incentivando toda a vida do solo que vai fazer, acelerar essa reciclagem e sempre colocar mais nutrientes à disposição. Mesmo em áreas degradadas, a introdução, o cultivo de espécies pioneiras ou a incorporação de matéria orgânica trazida de fora da área de cultivo pode, então, acrescentar energia na forma de carbono que os organismos do solo necessitam. E a partir, então, dessa recuperação da vida, o solo começa a se recuperar. Esses organismos do solo necessitam de umidade adequada para se desenvolver. Mas, sempre lembrando que o excesso de umidade também pode gerar a baixa redução da disponibilidade de oxigênio para as raízes e para os micro-organismos. Então, é sempre um desafio o manejo da água no solo para que ela esteja em quantidade suficiente, mas não em excesso. E um outro conceito bastante importante da permacultura é que solo nu é solo danificado. Ou seja, ele está exposto ao aquecimento pelo calor do sol, está exposto ao vento, está exposto ao impacto das gotas de chuva e, com isso, ele vai se, digamos assim, sendo exposto a processos erosivos e vai se empobrecendo. Vamos ver, na sequência, algumas recomendações da permacultura para o manejo do solo. Essas ações de manejo visam tanto adicionar nutrientes, enriquecer quimicamente, arejar o solo, como nós falamos, é muito importante, e reduzir perdas por erosão. Então, algumas dessas recomendações que a gente pode citar seriam, então, plantar árvores e arbustos para cobrir, no sentido principalmente de sombrear, proteger e estabilizar o solo também, em função do desenvolvimento de raízes, gerar biomassa, que pode ser incorporada depois ao solo, ou usada para cobertura morta, com destaque para as zonas 3, 4 e 5, que muitas vezes, principalmente a zona 5, pode estar situada em relevo bastante inclinado. então, essa proteção do solo é bastante importante. Também vai ser visto com mais detalhe em outros momentos, em outras aulas sobre o manejo das águas, mas adotar procedimentos que possam favorecer a infiltração da água no solo e a permanência da umidade adequada nesse solo pelo maior tempo possível é altamente desejável, ou seja, aumentar o tempo da permanência da água que vem pela precipitação na bacia para manter as condições tanto para as plantas quanto para os organismos do solo adequadas em termos de umidade o maior tempo possível. Nas zonas 1 e 2, procurar favorecer a presença de minhocas ou outras formas de vida que possam arejar, descompactar o solo e fazer com que então haja uma boa aeração uma boa penetração da água de chuva para que não haja empoçamento e com isso também a ação das minhocas de digamos assim em situ ali fazer uma uma vermicompostagem porque elas vão se alimentando dos resíduos orgânicos e vão excretando com isso acaba concentrando nutrientes e isso é bastante favorável para os nossos cultivos. Uma outra recomendação é evitar implementos agrícolas que revirem ou pulverizem o solo porque isso vai quebrar os agregados e a agregação do solo é muito importante tanto para a eração quanto para a retenção de água também. Em algumas vezes principalmente nas zonas 1 e 2 é necessário trazer material de outras áreas para cumprir o solo mas então como elas são áreas muito importantes são zonas muito importantes porque elas são aquelas zonas principais de produção de alimento às vezes é necessário sacrificar outras áreas para favorecer essas zonas 1 e 2 e também em algumas áreas degradadas como a gente vai ver alguns exemplos é necessário muitas vezes tentar criar um solo novo utilizando composto utilizando matéria orgânica sobre o solo de áreas degradadas para tentar fazer um cultivo e com o tempo ir recuperando esse solo que vai estar abaixo desse praticamente desse solo orgânico que a gente tenta criar sobre esse solo de áreas degradadas. Então esses slides que nós vamos ver agora na sequência eles mostram alguns exemplos de recuperação de áreas que eram consideradas marginais. Essa primeira sequência de fotos é da fazenda experimental da Ressacada da Universidade Federal de Santa Catarina onde a gente vê nas duas fotos menores da esquerda a presença de água na superfície mostrando que era uma área mal drenada começou a frear de coaflorante e na foto de cima dá para perceber que é um solo arenoso. Então esse solo é um neossolo quartzarênico com 90% da granulometria na fração areia a soma de silt e argila dá em torno de 10% principalmente nesses horizontes superficiais e assim um solo pobre e lixiviado. E no entanto nós vemos aqui à direita uma foto bem recente da recuperação dessa área com canteiros elevados produção de hortaliças que demorou alguns anos para chegar nesse ponto principalmente porque existia ali uma cobertura de gramíneas estoloníferas de controle difícil foi feito solarização foi feito muito aporte de matéria orgânica mas hoje em dia essas áreas estão bastante produtivas e existe lá um projeto que fornece essas hortaliças para entidades assistenciais nesses slides nós mostramos aqui tentamos mostrar o processo de recuperação de uma área dentro de um centro de saúde na cidade de Florianópolis então essas duas fotos da esquerda mostram o fundo desse centro de saúde onde havia um quintal coberto com brita praticamente um pouquinho de gramínea no chão uma área totalmente digamos assim sem nenhuma utilização então a partir de uma iniciativa de alguns alunos da Universidade Federal de Santa Catarina que participavam de um programa de residência em saúde multiprofissional com profissionais de várias áreas se começou um processo de recuperação desse quintal no início trazendo composto de fora depois com a produção de matéria orgânica dali mesmo e nós vemos ali à direita depois desse processo já bastante adiantado mas talvez com menos de um ano de um pouco mais talvez um pouco mais de um ano depois do início do processo que a área chegou a ter 80 espécies de plantas medicinais como isso foi obtido então fazendo trocas com a comunidade as pessoas que frequentam o centro de saúde o objetivo era que elas conhecessem as plantas que estavam ali trouxessem as suas plantas então mostrando que é possível mesmo numa área de um solo totalmente compactado degradado cheio de pedrisco fazer uma recuperação e ter uma situação de vegetação muito luxuriante como nós vemos nessas fotos da direita na sequência nós vamos ver também um vídeo que começa de dentro do posto de saúde e se encaminha para o quintal e nos fundos desse posto de saúde onde nós podemos notar ali essa diversidade grande de espécies que foi então fruto do trabalho do próprio pessoal do posto e que assim nós estamos apresentando porque poderia ser copiado e implementado e tem sido tentado isso em todos os postos de saúde da cidade do posto de saúde Continuando as recomendações da permacultura para o manejo do solo, nós estamos vendo alguns exemplos de como trabalhar o horizontear desses solos, principalmente de áreas que poderiam ser consideradas marginais, ou que talvez não tivessem uso, mas mostrando que é possível sim fazer essa recuperação, sempre pensando principalmente na nossa zona 1. Então essa foto da esquerda mostra uma área que era um estacionamento, ou seja, trânsito de veículos o tempo todo, uma área de solo sem calçamento, sem piso, mas então quando chovia havia a abertura de valas pelos pneus dos carros, e essa área então foi destinada, é uma área de uma escola, para a recuperação e o cultivo de hortaliças. Então, a partir também do aporte de composto trazido de fora, foi possível, em cima desse solo extremamente compactado, criar um novo solo na superfície, que depois, com o tempo, logicamente os próprios lixiviados desse composto vão se infiltrando, as raízes de espécies destinadas a romper esses solos mais compactados, como o feijão guandu e alguns nabos, elas vão favorecendo então essa recuperação do solo que está abaixo desse solo orgânico que se tentou fazer na superfície. E aqui no slide da direita, um exemplo extremo de tentar utilizar áreas impensáveis, digamos assim, para a agricultura, como o teto do restaurante da Universidade Federal de Santa Catarina, do restaurante universitário, para plantio de espécies aromáticas. Então, esse plantio foi feito em caixas, de modo que, assim, com pequenas quantidades, por exemplo, de alecrim ou de outras ervas aromáticas, se possa dar uma qualidade um pouco melhor para os alimentos ali produzidos, com a participação dos alunos. Então, assim, pensando sempre, que mesmo em áreas, essa ideia foi utilizada em alguns morros aqui de Florianópolis também, que tem solos contaminados. Então, em algumas situações é possível fazer plantio em vasos, em caixotes elevados, para evitar, então, essas áreas contaminadas e ainda assim se conseguir um pouco de produção. Na sequência, nós vamos fazer algumas considerações sobre os conceitos que normalmente são apregoados pela agricultura convencional, mas que eles têm uma certa margem que a agricultura de base ecológica, como a permacultura, usa para fazer, digamos assim, um paralelo e mostrar que é possível fazer alguns caminhos diferentes, por exemplo, para aumentar a fertilidade do solo. Então, o primeiro conceito fala em lembrar que a natureza providencia um enriquecimento natural dos solos, como acontece nas florestas e sempre aconteceu, né? Então, estudando os solos, a gente vê que eles tiveram origem na rocha-mãe, pode ser bígnea ou sedimentar, mas em função, então, do intemperismo e da liberação dos nutrientes, com o crescimento das primeiras espécies vegetais, que começa lá com os líquens e vão à venda as pioneiras, até que com o tempo, com milhares de anos, se chega nas florestas. Então, essa reciclagem do material orgânico vai criando os horizontes do solo e aumentando essa fertilidade. Então, como já foi comentado, uma área significativa da floresta amazônica ocupa solos considerados pobres e nutrientes, né? Mas essa reciclagem muito rápida, muito intensa de nutrientes, de tudo que morre, das folhas que caem, dos animais e de todas as espécies ali que perecem a reciclagem rápida, que é proporcionada pela combinação de temperatura, umidade, né? E da vida abundante também, vai sustentar a vegetação exuberante mesmo num solo considerado, digamos assim, a partir dos instrumentos de avaliação da agricultura convencional, como um solo pobre. Então, esse conceito está baseado principalmente nessa rápida reciclagem, considerando que se há um acúmulo de material vegetal, os fungos vão, as bactérias vão fazer a sua parte, fazendo essa decomposição e liberando esses nutrientes. Então, os fungos micorrísicos arbusculares, né? Que fazem simbiose com as plantas vasculares, com as raízes de plantas vasculares, é bem conhecido que eles aumentam a capacidade de absorção de água e de nutrientes das plantas. Então, esses fungos micorrísicos arbusculares, eles fazem simbiose com praticamente 80% das plantas vasculares conhecidas. E tem alguns trabalhos de pesquisa que dizem, inclusive, que essa associação micorrísica, ou seja, fungos e raízes, foi um dos, digamos assim, dos artifícios que permitiram e que as primeiras espécies de marítimas passassem para a terra firme. Ou seja, o auxílio dos fungos micorrísicos ajudou essa transição das espécies vegetais para a terra firme. Uma das características interessantes desses fungos micorrísicos arbusculares é uma substância que eles produzem, chamada glomalina, que é descrita como uma glicoproteína hidrofóbica, termoestável, ou seja, não é destruída por temperaturas altas, muito resistente à decomposição química, que é produzida, então, por esses fungos, e ela tem uma propriedade colante. Então, essa glomalina auxilia a fixação das partículas do solo, favorecendo a formação de agregados estáveis, isso melhora a infiltração da água, melhora a aeração, além dessa ação, então, dessas rifas, dos micérios do fungo, aumentarem muitas, muitas vezes, digamos assim, o contato com a solução do solo, favorecendo principalmente a, assim, é muito notória a melhora na absorção de fósforo nas plantas que têm essa simbiose com os fungos que formam, então, essas associações mutualísticas chamadas micorrisas. Então, continuando, falando um pouquinho sobre a ação das micorrisas na estrutura do solo, como a estrutura do solo é importante, a gente poderia citar esses agentes cimentantes que unem os agregados, as partículas individuais do solo também, para formar os agregados, que seriam, então, a própria matéria orgânica, o humus, cátions positivos, como o cálcio e o alumínio, que têm cargas positivas e aproximam as micelas de argila que têm carga negativa, e a glomalina, que é essa substância adesiva produzida e secretada pelas micorrisas. Com isso, então, nós temos os benefícios que poderiam nos levar a considerar um solo fértil, que seria um teor adequado de água e também de oxigênio pela eração e ainda a possibilidade de disponibilidade de nutrientes para as plantas. As figuras do slide, então, mostram à esquerda uma figura de ectomicorrisas, que são micorrisas e não penetram nas células das raízes. Elas são bastante importantes para algumas espécies, mas elas têm uma ocorrência um pouco menos importante e são menos eficientes na absorção de nutrientes. E do lado direito, as endomicorrisas, que são micorrisas, então, arbusculares, esse nome vem de que algumas estruturas penetram nas raízes, formando essa estrutura chamada arbuscular, e por essa comunicação mais próxima, digamos assim, a absorção de nutrientes e de água também é muito, digamos assim, melhorada a partir dessa associação. mas, assim, é interessante citar que a literatura diz que essa associação entre as raízes e os fungos ela não é obrigatória. Em solos férteis, muitas vezes ela não acontece. Ela é principalmente importante, isso é muito importante também para nós, em solos de baixa fertilidade ou que, então, não se usa a grupos químicos. porque, assim, a planta tem maneiras de sinalizar para o fungo que ela está numa situação de estresse liberando flavonoides, aí o fungo vai penetrar, vai criar essa rede de IFAS, aumentar essa capacidade do sistema radicular. Então, em situações de estresse ou de falta de água ou de uma pequena disponibilidade de nutrientes, essa simbiose vai ser muito mais rica e muito mais importante. Então, quando a gente deseja aproveitar ao máximo as características do solo, de nutrição original do solo, sem estar, digamos, fazendo o aporte de muitos fertilizantes de origem síntese química, as micorrisas passam a ser bastante importantes. Nós vamos, ao final dessa aula, ver um pequeno vídeo mostrando uma pesquisa com micorrisas voltada para aumentar a eficiência no uso da água e na absorção de nutrientes do solo. Na sequência, nós vamos ver alguns exemplos de agricultores, um deles aqui de Santa Catarina, do município de Ibirama, que foram capazes de recuperar áreas degradadas e transformar em áreas bastante produtivas. continuando essa apresentação da importância da estruturação do solo, a gente poderia dizer que esses agentes cimentantes que formam os agregados, eles beneficiam a penetração de raízes e a formação do sistema radicular que pode explorar melhor o solo. Então, esses solos bem estruturados, eles possuem agregados estáveis que não vão se desmanchar, por exemplo, com o impacto das gotas de chuva e nem vão ser destruídos, principalmente com uma mobilização intensiva, com pura ação e gradagem. Os microporos que vão estar no interior desses agregados, eles têm características de capilaridade para reter a água contra a atação da gravidade. Então, eles conservam a água no seu interior, mantém a umidade por mais tempo e entre esses agregados estáveis, a gente encontra os chamados macroporos que permitem a eração e o desenvolvimento do sistema radicular. Então, em resumo, esses macroporos são essenciais para a infiltração e para a eração e os microporos capilares para reter a água que vai ficar armazenada por vários dias até ser absorvida pelo sistema radicular das plantas ou então evaporar. Então, toda essa ação de acréscimo de matéria orgânica, de preservação dessa simbiose entre raízes e fungos e de, muitas vezes, incorporação de algum daqueles agentes cimentantes vai favorecer com que nós tenhamos uma estrutura do solo bastante estável e favorável ao desenvolvimento do sistema radicular. Continuando, então, a respeito do uso de insumos externos para aumentar a fertilidade. Será que eles são necessários? São sempre necessários? São necessários em alguns momentos, em algumas áreas mais, digamos, degradadas? Então, aquele conceito de que a natureza providencia o enriquecimento natural dos solos, como nas florestas, ele depende um pouco também do manejo. Então, a gente tem que pensar que a diversidade da vida no solo vai depender também da diversidade vegetal acima do solo. Ou seja, essa vida no solo, micro-organismos, pequenos insetos, minhocas, besouros, eles vão se alimentar muitas vezes da vida que existe acima do solo. E para que haja, então, depois essa decomposição, a gente pode pensar que nós temos que ter uma gama grande dessa fauna do solo, né? Pensando, então, como diz a literatura, que as bactérias muitas vezes são capazes de produzir uma única enzima, fungos até quatro, insetos normalmente duas enzimas, e cada enzima ela consegue digerir muitas vezes uma única fórmula química. Então, para que haja uma ciclagem de nutrientes, uma ciclagem máxima possível para liberar nutrientes para as espécies que a gente deseja cultivar, nós temos que trabalhar com essa diversidade de vida acima e também dentro dos poros do solo. Então, sem uma diversidade de vegetação acima do solo, a gente teria menos micróbios, né? De poucas espécies, às vezes muitos de uma espécie só, digamos assim, mas muitas substâncias vegetais não seriam decompostas e a ciclagem ficaria prejudicada. Também, o cultivo de espécies de sistema radicular variável, oscilando de sistema radicular raso, fasciculado, como nas gramíneas, e também o uso de outras espécies de raízes mais profundas, pivotantes, que vão explorar nutrientes em outras camadas do solo, favorece a reciclagem de nutrientes no perfil. Essas espécies de raízes pivotantes muitas vezes trazem nutrientes de zonas mais profundas para a superfície e as espécies de sistema radicular raso e fasciculado, como as gramíneas e também muitas vezes as palmeiras, elas ajudam a estabilizar esse solo, proteger contra erosão, seja ela eólica ou a própria devida movimentação da água e fazem então essa reciclagem de nutrientes. E um ponto bastante importante em função de aumentar a fertilidade, além de tudo que foi dito, é a busca do cultivo de espécies que fazem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, que então seria ou como cultura principal, como é o caso por exemplo da soja, do feijão, ou em rotação, como por exemplo um cultivo de milho, onde eu tenho na entre safra o cultivo de uma espécie fixadora de nitrogênio. isso é essencial para a manutenção da fertilidade do solo. Praticamente a maior parte do nitrogênio que é incorporado aos nossos solos vem então dessas espécies que fazem simbiose com bactérias que fixam nitrogênio da atmosfera. Esse slide mostra a área de uma propriedade da família Ristof em Ibirama, que eu fiz questão de chamar a atenção que é um solo que ficou sem mobilização desde a década de 80, embora se use algumas máquinas com rolofaca muitas vezes para picar a palha ou algum implemento para fazer camalhões que eles plantam em cima dos camalhões, mas essa figura então mostra exatamente essa situação que foi citada. As culturas principais comerciais nessa propriedade, nós vamos ver mais à frente também, é uma rotação de milho e de fumo, mas após esses cultivos de verão é feita, antes que se encerre o ciclo do milho ou do fumo, é feita a semeadura da bucuna preta, que é uma leguminosa, então nós podemos ver à direita a semente, a flor, rocheada, as vagens e à direita os nódulos de risóbio nas raízes da bucuna, que são aquelas bolinhas, que são exatamente então os pontos onde a bactéria penetrou nos pelos radiculares e acabou formando aqueles nódulos e é naquele local então que vai haver a, digamos, a mobilização do nitrogênio da atmosfera e a incorporação em compostos pelas bactérias que vão então liberar esses nutrientes para a planta e em contrapartida vão receber da planta açúcares e energia para esse processo. Então essa figura ilustra de uma maneira bem simples, o nitrogênio que está na atmosfera que é a principal fonte desse nutriente que no nosso planeta é o nitrogênio atmosférico e então através da fixação biológica vai haver a incorporação do nitrogênio em moléculas que podem ser liberadas então pela bactéria dentro dos nódulos para as espécies que fazem simbiose. Esse slide ele tenta mostrar a sequência de nodulação então desde a a gente pode dizer a infecção da bactéria a ligação do risóvel pelo radicular ali com a letra A depois vai haver um curvamento do pelo radicular aprisionando esse risóvel ali dentro do pelo radicular o crescimento dessa infecção ao longo do pelo radicular até haver o desenvolvimento do nódulo que é aquela bolinha que nós vimos na figura e com isso mesmo em um pelo radicular várias bactérias podem fazer a infestação vai havendo então essa essa formação do nódulo e ali então vai ser exatamente o local onde vai haver essa essa fixação do nitrogênio então além dessa dessa possibilidade de melhorar a fertilidade do solo sem uso de adubos de síntese química trabalhando com a incorporação de material orgânico para que haja então a sua decomposição liberação de nutrientes e também com o uso dessas espécies leguminosas para haver incorporação de nitrogênio com a melhoria da capacidade de absorção de nutrientes em função do estímulo a essa a essa simbiose dos fungos formando as associações chamadas de micorrisas nós temos maneiras alternativas de melhorar a fertilidade do solo e um outro ponto que nós vamos também comentar para fazer esse contraponto com a agricultura convencional é a necessidade de mobilização do solo então apesar de que nos últimos anos as últimas décadas digamos assim a agricultura convencional adotou o preparo mínimo o plantio direto mas mesmo assim a gente tem relatos de pesquisas de que as máquinas usadas nessas áreas de agricultura convencional estão cada vez maiores e mais pesadas e muitas vezes elas são usadas em momentos em que a umidade do solo não é a melhor para esse tipo de mobilização e com isso tem havido muitos relatos de compactação em função de das máquinas terem que trabalhar com o solo com umidade muito elevada por exemplo mas será que essa mobilização é necessária então um conceito que nós vamos trabalhar é que assim o que que é mais favorecido as espécies que nós queremos cultivar ou as espécies espontâneas muitas vezes chamadas de de mato mas para nós chamadas de pioneiras né essas espécies espontâneas então pioneiras elas tem um crescimento muito rápido são muito agressivas então a mobilização do solo que promove uma eração ela favorece essa essas invasoras que elas crescem muito mais rápido muitas vezes do que as espécies que a gente deseja cultivar então isso é uma das razões que a menor mobilização possível do solo para não fazer a eração não despertar essas essas sementes das espontâneas favorece as espécies que nós desejamos principalmente quando nós na na horticultura na horticultura usamos mudas né em vez de fazer semeadura para dar uma vantagem para as espécies agrícolas comerciais que muitas vezes não são tão agressivas lembrando então que essa prática da ração foi trazida de países onde tinham significado né para apressar o aquecimento do solo nas regiões frias depois do inverno então aquele solo estava degelando eles viravam as leivas com os arados de aiveca para que esse solo começasse a se aquecer eles começassem a fazer o cultivo o mais rápido possível mas lembrando então que em solo com pouca perturbação né com pouca mobilização nós vamos ter penetração de raízes que vão que vão morrer vão deixar os espaços que elas ocupavam vamos ter penetração de besouros vamos ter a presença de minhocas vamos ter a agregação gerada pelas substâncias estudadas ali pelos micro-organismos né fungos e bactérias tornando esse solo mais poroso e impermeável e do ponto de vista físico é tudo que a gente deseja vamos ver alguns exemplos de como fazer essa mobilização mínima então citando novamente aquela área em Ibirama nós temos ali o cultivo de duas espécies principais sem mobilização do solo então assim o solo foi todo arranjado de forma a ver camalhões né áreas mais altas e o plantio é feito ano a ano em cima desses camalhões nas áreas então em rotação que é feito o plantio de fumo ele é feito em covas abertas entre a palha apenas se faz um pequeno afastamento da palha para colocar as mudas de fumo tomando cuidado então para não expor muito o solo para não favorecer a renda de espontâneas e no caso do cultivo do milho em rotação para evitar também muita mobilização nessa área uma área pequena de um produtor familiar mas muito reconhecida pelo manejo que ele faz o milho então é semeado com o saraquá que é aquele instrumento de semeadura manual que então faz uma pequena abertura também na palha a semente é colocada no fundo e não a retirada da cobertura morta como foi dito uns slides atrás antes do final do cultivo do verão vai ser semeada a mucuna preta que vai cobrir e também fertilizar o solo no outono e inverno e depois pelo clima da região ela vai encerrar o ciclo com as geadas de junho ou seja a mucuna morre sozinha com as geadas e em julho já pode o agricultor já pode começar a pensar em fazer a semeadura das espécies que vão atuar no segundo semestre então em função dele ter o solo coberto a gente pode ver ali nessa figura os comos de milho ali deitados é uma camada de palha muito espessa mesmo em função de décadas de cobertura sem mobilização do solo assim a própria água de chuva ela penetra nesse solo bem estruturado ou as gotas de chuva não provocam um impacto grande que causaria encrostamento da superfície então tem uma série de benefícios é uma área modelo uma área exemplo com esse tanto de cobertura morta que se vê no solo mas mostrando que é possível e que isso a característica principal é manter o solo coberto o ano todo sem deixar ele exposto em nenhum momento continuando então esses nossos exemplos de manejo com mobilização mínima poderia parecer que aquela área era muito fácil de trabalhar por ser plana toda coberta com uma grande camada de palha mas essas figuras mostram então que a área é bastante inclinada então nós temos aqui na figura da esquerda no primeiro plano ali uma área com 42% de declividade com fumo e lá bem ao fundo quase não dá para ver uma área com milho com 30% de declividade e na figura da direita então nós vemos a mucuna cobrindo toda a área cultivada nessa época de entre safra que seria o outono com declividades então como foi dito entre 32% a 42% então não é uma área plana e favorável mas mesmo assim a gente tem todo esse resultado de cobertura do solo e de produtividade sem erosão que nós estamos vendo continuando aqui com as nossas imagens dessa área que estamos usando como exemplo mais uma foto aqui à esquerda do solo coberto com a mucuna preta que é a luminosa que protege contra erosão e vai fertilizar o solo na entre safra mas eu gostaria de lembrar que isso não é uma receita porque funciona bem nesse local onde a mucuna então ela perece com as geadas de inverno e deixa a área pronta para a entrada das culturas comerciais nós fôssemos usar essa mesma fórmula por exemplo no litoral que é mais quente sem geada essa mucuna não ia morrer e nós teríamos problema para entrar com as outras espécies então na realidade o que é importante é pensar no conceito de manter o solo sempre coberto para isso nós vamos ter que escolher as espécies mais adaptadas para cada para cada região e para cada clima e para não dizer então que não havia nenhuma máquina sendo utilizada na área aqui essa foto é de um rolo disco artesanal adaptado pelo próprio agricultor usado para deitar os comos do milho e praticamente essa era a única máquina utilizada na área só para realmente fazer o acamamento das plantas de milho esse slide mostra do outro lado do vale já que é uma área inclinada uma área vizinha do vizinho que a gente pôde tirar essa foto daquela área de agricultura ali da propriedade mostrando o manejo tradicional então embora essa área que nós citamos seja uma área uma propriedade bastante conhecida que recebe muitas visitas por causa desse manejo bastante adequado de conservação nem por isso os vizinhos adotam então a gente pode ver ali do outro lado do vale o solo descoberto o manejo tradicional sem nenhuma proteção contra erosão laminar e assim segundo relatos da família quando aquela propriedade foi adquirida na década de 80 o solo era degradado da mesma maneira talvez como essa que nós estamos vendo na outra propriedade desse mesmo vale mas com a persistência do agricultor foi obtida aquela recuperação ali que nós pudemos ver nesses slides anteriores um outro conceito bastante comum na agricultura convencional é a necessidade de manejo das espécies espontâneas chamadas de ervas daninhas e de mato com uso por exemplo de herbicidas e cultivo químico ou cultivo mecânico mas então o nosso a nossa discussão aqui é que também com um manejo adequado é possível favorecer a espécie cultivada na competição com as espontâneas ou seja em vez de você eliminar o seu inimigo você favorece o seu amigo quais seriam essas ações listando são bem conhecidas o uso da cobertura morta como nós vimos aí nas slides anteriores em lavouras de arroz então isso é muito utilizado aqui no sistema de semeadura pré-germinada em Santa Catarina alguns agricultores fazem a semeadura em lâmina d'água para controlar as espécies espontâneas ou seja tem uma inundação temporária durante a introdução da espécie ela fica quase essa inundação fica quase até o final do ciclo da cultura do arroz depois ela é feita a drenagem para melhorar a própria estabilidade do solo para a entrada das máquinas mas então com inundações se pode controlar as espontâneas no cultivo do arroz a rotação de culturas então para manter o solo coberto o tempo todo tomando cuidado então de não permitir nenhum período de bosio de solo descoberto para favorecer as plantas espontâneas e aqui nessa figura uma outra técnica que está sendo utilizada é um sistema bastante divulgado aqui em Santa Catarina que é o sistema de plantio direto de hortaliças mas não se trata dessa foto mas que é o conceito de escolher o mato que lhe interessa ou seja escolher as espécies de cobertura do solo para que não venham espécies que não interessam então nessa figura nós temos o arax pintói que é o amendoim forrageiro cobrindo todo o solo desse pomar para não deixar exposto nós temos alguns relatos aqui também no município de Antônio Carlos onde os produtores de chuchu produzem no sistema de matada e fazem então a semeadura de espécies leguminosas como no caso do amendoim forrageiro ou outras para então cobrir o solo não deixar de expostar que não interessam e ao mesmo tempo fazer essa fertilização devido a essa simbiose que essas 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 leguminosas fazem com as bactérias fixadoras de nitrogênio ou seja escolha o mato que lhe interessa e você não vai precisar controlar espontâneas mais alguns slides ilustrativos desse manejo de espécies espontâneas essa figura da direita é de um produtor de hortaliças do município de Atalanta aqui em Santa Catarina que ele tem uma pequena propriedade que fica situada ao lado de uma área de pinos e ele usa as acícolas para cobrir o solo para evitar então a manifestação grande de invasoras no caso aqui está ilustrando o cultivo de morango e naquela propriedade que nós já citamos lá de Birama aqui uma vista de cima mostrando a cultura do fumo e aquela área entre as linhas de plantio dá para ver um pouco mais esbranquiçado aquela cobertura morta de palha que impede uma infestação grande de espontâneas embora eles tenham lá relato principalmente de algumas gramíneas mas essas gramíneas inclusive eles manejam porque ela ajuda a fazer essa cobertura morta também o manejo da água no solo é bastante importante como foi dito não só para as espécies que a gente cultiva mas para os próprios a própria vida do sol e assim a agricultura convencional ela trabalha muito com os sistemas de irrigação que são muito importantes na história da humanidade desde lá do Egito da Babilônia com muitos exemplos no Peru e assim na China mas existem também algumas maneiras de fazer manejo da água no solo sem fazer o uso de equipamentos muito caros muito sofisticados e que utilizam energia elétrica ou energia de combustível fóssil que acaba gerando um custo bastante elevado então nessa figura da esquerda nós vemos aqui uma foto que foi tirada numa área irrigada no município de Chapadão do Lagiado mas mesmo assim com déficit hídrico em função do que nós vamos ver à frente que é algumas falhas no sistema de irrigação então nós vemos as plantas um pouco murchas porque mesmo com o sistema de irrigação o solo está descoberto então existe uma grande perda de água por evaporação e as plantas estão mostrando déficit hídrico na área da direita nós vemos uma área no município de Ituporanga com cobertura morta então para evitar evaporação conservar a umidade do solo e esse produtor também tinha irrigação que era uma irrigação acionada apenas pela pressão da gravidade já que ele coletava água numa nascente elevada e ele utilizava a irrigação em alguns momentos para transplantar mudas principalmente para semeadura mas na maioria das vezes ele não precisava de fazer irrigação em função da boa cobertura morta que ele tinha no solo falando do manejo da água no solo como foi dito a irrigação pode falhar então essas três fotos mostram exatamente essa situação é o equipamento de irrigação tipo pivô central com manutenção deficiente que pode acontecer no município de Chapadão do Lagiato então embora talvez as fotos não estejam muito claras mas a foto do meio dá para ver perfeitamente que a placa espalhadora da superdissora ela caiu em vez então do jato bater na placa e ser espalhado na forma de gotas ele está caindo diretamente sobre o solo então isso vai fazer uma distribuição de água totalmente insatisfatória e na figura da direita também não está muito nítido mas a distribuição de água não está adequada um pouquinho mais de boa vontade a gente pode enxergar algumas gotinhas caindo ali da superdissora quando deveria haver um um leque em torno dessa superdissora mas a água está ficando concentrada em alguns locais e se ela está concentrada em alguns locais ela vai faltar em outros então mesmo um sistema de irrigação caro e sustentado se não tiver manutenção pode falhar e aí um solo sem cobertura morta a água acrescentada que nós vamos pagar para acrescentar para fazer irrigação para levar essa água ao solo em vez de sair pela planta via transpiração ela vai sair por evaporação que não nos interessa para encerrar essa sequência de slides dessa aula nós vamos falar de um conhecido agricultor japonês masanomo fukuoka e descrever rapidamente o sistema de rotação de trigo ou cevada dependendo do ano com arroz e também o uso de trevo como leguminosa que é bastante semelhante ao que o agricultor aqui de Santa Catarina fazia basicamente essa descrição vai mostrar o procedimento que ele utiliza para evitar que o solo fique descoberto e fazendo então uma sucessão rápida entre essas culturas comerciais que ele utiliza então ele descreve da seguinte maneira começando ali no outono o arroz está se desenvolvendo então ele cita antes da colheita do arroz ainda no outono ele espalha sementes de cereal de inverno e de trevo branco com bolas de argila ou seja ele faz pequenas bolas de argila com as sementes do cereal de inverno dentro e ele não tem uma facilidade de fazer a semeadura no meio da cultura de arroz então ele vai jogando essas bolinhas de argila com as sementes dentro a ação então seria semeadura sem cultivar o solo antes do final do ciclo da cultura anterior que é o arroz para acelerar a transição de espécies ou seja quando o arroz encerrar o ciclo a espécie que vai suceder já está já está se desenvolvendo o segundo passo quando o cereal de inverno começa a brotar e atinge alguns centímetros de altura está começando a se desenvolver ele colhe o arroz inclusive pesquisando sobre o cereal de inverno que tem uma característica ainda de aguentar esse pisoteio depois de deixar o arroz colhido secando por três dias no chão ele bate o arroz para retirar os grãos e retorna toda a palha no campo espalhando sem picar sobre aquela cultura que estava vindo que era do cereal de inverno então a ação seria pegar a palha do cultivo anterior colocar sobre o solo que isso vai ajudar a controlar as espécies espontâneas que ainda não germinaram e não vão germinar então assim para deixar bem explicado o que ele faz esse procedimento objetiva não revolver o solo mas então dizendo um pouquinho mais explicado como pode ser feita essa introdução de espécies que é bem característica do Foucault ele vai utilizar essa semeadura com espalhamento das bolas de argila contendo as sementes no seu interior então essas duas fotos mostram as sementes de aminanto por que bolas de argila? porque se as sementes estão dentro das bolas de argila elas estão protegidas dos predadores de aves ou de roedores que poderiam comê-las e também elas ficam digamos numa situação de espera até que haja umidade adequada evitam ressecamento assim que houver umidade adequada essas bolinhas de argila vão se umedecer e vão dar uma condição de umidade mais adequada para as sementes germinarem então é uma maneira de proteger as sementes continuando então na descrição do método do Foucault no passo 3 ele diz que mais tarde ainda no outono ele faz bolinhas de argila com sementes de arroz espalha sobre a palha não picada no campo para já preparar a próxima sucessão se tiver esterco de galinha ele coloca sobre a palha logo no começo do inverno porque aí então ele vai ter uma crescita de nitrogênio vai ter uma relação adequada para a decomposição e aí com o cereal de inverno já plantado já está se desenvolvendo e a semeadura de arroz feita não é necessário fazer mais nada até a colheita do cereal de inverno então o arroz já está ali semeado nas bolinhas de argila mas durante o inverno ele não vai se desenvolver então quais são as ações semeadura da cultura de verão com sementes protegidas ainda no inverno dentro das bolinhas de argila para já adiantar essa semeadura e a transição e o estímulo a compostagem da palha não é uma compostagem feita fora da área sobre a área mesmo sobre o próprio campo o quarto passo aqui é que então no início da primavera já passou o inverno que é a época da colheita do cereal de inverno ele relata que ele nota que os trevos brancos já estão bastante desenvolvidos que é a leguminosa que vai acrescentar fertilidade ao solo e por entre essas plantas do trevo os brotinhos de arroz já vão começar a emergir das bolinhas de argila e já atingiram alguns centímetros então ele já também está fazendo uma transição sem que o solo fique nu em algum momento e sem expor o solo a erosão o impacto de gotas e assim por diante então o último passo agora que seria o passo 5 que ele descreve é que depois de colher secar bater o cereal de inverno novamente ele vai jogar toda a palha que sobrou não picada sobre o campo aí como são áreas de cultivo de arroz ele pode fazer isso ele inunda o campo por 4, 5 dias essa inundação é para quê? para enfraquecer o trevo para que ele não vá então concorrer com as plantas de arroz váquece e surgem sobre a terra os brotos de arroz ele faz a sucreção então no verão ele deixa a água correr pelas falas de drenagem uma vez por semana ou a cada 10 dias ele não mantém aquela lâmina de irrigação o tempo todo ele faz irrigações de tempos em tempos e o resumo das ações seria então aproveitar essa sensibilidade das leguminosas a deficiência da eração do solo em outras palavras inundação para apressar o final do ciclo do trevo e favorecer o arroz em função da cobertura densa do solo com a palha então não é necessário manter a lâmina d'água permanente durante o ciclo do arroz para combater as espontâneas porque essa própria palha vai ajudar a combater essas espontâneas e aí ele termina dizendo que isso é tudo que ele faz tudo para descrever esse método natural de agricultura que ele chama de semeadura direta não cultivada ou seja sem mobilização do solo com sucessão de cereal de inverno e de arroz e ainda com cobertura de trevo para fertilização o resumo do método do Foucault que a gente poderia dizer que ele remete àquele nosso agricultor ali de Santa Catarina porque assim o solo não fica descoberto em nenhum momento não há qualquer mobilização do solo por máquinas a semeadura antecipada da cultura seguinte antes da colheita daquela que está no solo dá vantagem sobre as espécies espontâneas então é isso que faz lá o nosso agricultor de Santa Catarina quando já vai semeando a mucuna antes do final do ciclo do milho ou do fumo e também como o nosso agricultor aqui de Santa Catarina o Foucault também volta toda a palha para o campo que vai então ser decomposta pelos fungos pelas bactérias pela vida do solo digamos assim e vai liberar nutrientes então basicamente esse é um resumo do método como eu gostaria de reforçar não dá para a gente transplantar para outros lugares porque as características de temperatura das espécies são bastante diferentes mas é importante ressaltar que esse conceito de tentar procurar uma alternância de espécies para não deixar o caldo descoberto fazer não fazer mobilização fazer essa alternância rápida de espécies né e voltar a palha para o campo é bastante importante que seria então o nosso objetivo tentar procurar isso para ter um método mais sustentável de agricultura possível muito bom o o o o o o o o o